Boa, vai lá! Eita! Pra somar, é Geladinho, saboroso Seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho, saboroso Seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Vai! Ei! Uh! Ei! 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 Tadam! Tadam! Obrigado.